Eu vou começar com o Divino Rufino, ele está no velório da criança que morreu depois de tomar uma medicação injetável, essa medicação foi aplicada na UPA lá de Trindade agora tem um detalhe, Divino, o velório já tinha começado quando o pessoal do IML foi aí para recolher, para retirar o corpo, para exames, muito bom dia, explica pra gente o que está acontecendo Isso mesmo, Aloares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás o velório da bebezinha Aisla Helena, de apenas 5 meses, começou às 4 horas da madrugada de hoje e foi interrompido agora há pouco, há poucos minutos, saiu daqui o caminhão do IML levando o corpinho da Aisla Helena para o órgão, para fazer exames eles vão fazer então a necrópsia e também a identificação para tentar determinar a causa da morte da Aisla esses exames, o laudo deve ficar pronto em até 60 dias, Aloares o momento de retirada do corpo da Aisla foi um momento de muito sofrimento a Aisla que deu entrada na UPA de Trindade na última sexta-feira, com algumas feridinhas na boca foi diagnosticada naquele momento com a doença mão-pé-boca, tomou medicação, voltou pra casa depois voltou de novo pra UPA porque não estava bem, até que ontem ela voltou pela última vez até a UPA já estava em estado crítico e aí teve uma parada cardiorrespiratória e a família desconfia que foi por conta dessa injeção que ela tomou lá na UPA era uma injeção que era pra ser aplicada na veia mas a enfermeira pediu autorização pra médica para que fosse aplicada intramuscular já que ela não estava conseguindo achar a veia da criança vamos conversar com a mãe da Aisla Helena que está muito emocionada, muito abatida não tem como ser diferente, a Andréia Andréia, neste momento que a IML chegou pra retirar o corpinho da Aisla foi um momento de muito sofrimento mas você está em total acordo com isso foi a delegada Cássia Borges que fez essa solicitação pro IML já que a família foi agora há pouco, Aluares, registrar um boletim de ocorrência vocês querem entender o que aconteceu, né Andréia? vocês querem uma resposta sim, eu e meu marido, principalmente a gente autorizou a saída dela pro IML por causa que eu quero uma resposta porque lá na hora eu fiquei sem resposta nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma eles não me falaram o que aconteceu com ela exatamente é, o Divino Rufino, né? está trazendo, acompanhando aí em Trindade esse caso aí, gente o que aconteceu aí? o Divino está lá acompanhando em Trindade a situação dessa criança o velório, como o Divino falou, começou ali por volta de 4 horas da manhã e agora há pouco o Instituto Médico Legal foi lá a pedido da Polícia Civil para retirar aí o corpo dessa criança vai ser levado vamos continuar acompanhando aí a mãe minha filha morreu minha filha era só uma criança só um bebê só tinha 5 meses sua única filha, né Andréia? sim, minha única filha ela não sabia de nada então, tipo, eu quero justiça quero saber o resultado quero saber de tudo tudo eu quero que esse povo pague pelo que eles fizeram com a minha filha você estava contando pra gente que até sábado ela estava bem ela estava no aniversário da avó dela ela estava alegrinha estava comendo né, estava bem sim, no aniversário da avó dela mesmo ela estava comendo estava brincando o pai dela pegou brincou com ela ela estava alegre só que de domingo pra ontem ela simplesmente piorou e chegou a falecer então vocês desconfiam da aplicação da injeção que foi uma injeção ali na região da lombar porque no dia seguinte a região já começou a ficar vermelha começou a ficar inchada relata pra gente sim, eu desconfiei da lesão até foi meu marido que viu a lesão estava infeccionada e muito vermelha só que não infeccionou no dia infeccionou no sábado então, tipo, eu achei estranho porque foi aplicado muito em cima não foi na bundinha dela foi muito em cima e aí eu desconfiei e já levei ela direto no UPA só que chegando lá ele se pegou e falou que estava no local certo e que eu ainda desconfiei também que ela poderia ter alergia a tipirona porque o pai dela tem e o doutor simplesmente pegou e falou que ela não estava com alergia a tipirona porque a tipirona incha e empola então ele simplesmente passou outro medicamento pra ela pra tirar um antibiótico e passou compressas de água morna e falou pra gente espremer o local pra ver se saia secreção no mesmo dia lá eles fizeram isso espremeram pra sair a secreção e fizeram um curativo eu chegando em casa dei o remédio devido ele tinha passado ibuprofeno pra ela só que minha sogra mandou foto da receita na farmácia e o farmacêutico pegou e falou que ibuprofeno não é o remédio certo pra criança e ele solicitou a cefalexina que é o certo aí eu dei pra ela tomar certinho fiz as compressas de água morna só que eu não espremi porque ela estava com muita dor então eu não espremi não quis e aí quando foi do domingo pra ontem ela já começou com a falta de ar a lesão dela já estava roxa em todo o local do corpinho dela apareceu um monte de machucadinho e começou a falta de ar e chegando lá eles simplesmente deram essa resposta que ela tinha falecido ela deu entrada na UPA ontem então pela última vez às 10 horas da manhã e vocês tiveram a notícia do falecimento dela por volta das 6 horas da noite sim a gente entrou com ela no UPA às 10 aí eles entraram com ela lá pra dentro colocaram oxigênio e o médico que atendeu ela fez o exame de sangue lá e falou que ela estava com bactéria no sangue então tipo ele pegou e falou que ela estava no estado grave que ia encaminhar ela pra cima que ela tinha que ficar na UTI nesse caso eles pegaram ela e levaram pra sala vermelha chegando lá eles só me deixaram ficar com ela até o momento de colocar o oxigênio depois me tiraram de dentro da sala e eles não me deixaram entrar mais e eu pedi a resposta do que estava acontecendo e eles simplesmente só falavam que ela estava em procedimento e eu perguntava também que horas que ia encaminhar e eles falavam que estava procurando o horário procurando o local certo e não me dava a resposta certa até que chegou o momento do SAMU chegou lá e já chegou pra reanimar ela ficaram uma hora e meia reanimando mas ela não resistiu Andréia a Isla Helena sua única filha uma princesinha lindinha a gente viu o vídeo viu foto muito sorridente no momento que vocês receberam essa notícia do falecimento eu imagino que seu mundo caiu ali naquele momento sim nossa na hora que eu recebi eu só queria ver elas só queria abraçar sentir nossa só queria abraçar ela e eu achava que era mentira eu não estava acreditando não pra mim tipo ela estava viva pra mim ela estava dormindo ali na hora que eu vi ela pra mim ela não estava morta pra mim é muito doloroso porque a única filha que eu tinha a única filha que eu tinha se foi agora não tem mais volta eu só quero agora a justiça e quero saber realmente o que aconteceu com ela Andréia fica o sentimento de todos nós da nossa equipe da Record tenho certeza que o pessoal de casa também nesse momento está consternado com o que aconteceu vou pedir o Marcos que é o pai da Isla Helena chegar mais pertinho aqui da gente porque ele estava até agora a pouco na delegacia não é isso Marcos foi ele e o padraço dele foram lá registrar um boletim de ocorrência e foi por isso que a delegada Cássia Borges determinou que o corpo da criança fosse retirado aqui do velório fosse levado para o IML para passar por exames para determinar a causa morte Marcos primeiramente meus sentimentos para você sei que o momento é muito difícil gostaria que você falasse como foi lá na delegacia vocês registraram o boletim de ocorrência vocês querem entender o que aconteceu né Marcos isso não pode ficar assim não pode passar em branco impune exatamente lá na delegacia o procedimento que foi feito lá a gente chegou lá a gente falou com a delegada ela pediu todas as informações de todos os dias desde quando ela estava bem até a piora dela como surgiu as manchinhas no rosto como foi o primeiro tratamento até como foi o último tratamento ela pediu para a gente todas as informações para a gente estar repassando tudo o que teria acontecido no hospital todo o diagnóstico médico pediu o nome também de todo médico de todo plantonista que atendeu ela todos os médicos que fizeram o procedimento que receitaram receita médica nome dos médicos de enfermeira tudo ela pediu tudo para a gente estar passando todas as informações para ela para estar aprofundando um pouco a mais para estar conseguindo aí saber de forma o que realmente aconteceu vocês querem uma resposta e vocês querem justiça né Marcos a sua esposa estava contando que até no sábado a Isla estava bem estava alegre estava feliz vocês jamais imaginariam que hoje estariam sepultando né Isla exatamente no sábado aniversário da minha mãe ela estava bem até brinquei com ela ainda bastante ela bem sorridente brincando com todo mundo família toda pegou ela e do sábado para o domingo ela começou e do domingo para a segunda foi só a pior a gente não viu melhor a gente foi no domingo em busca de alguma resposta deles e a única coisa que eles fizeram novamente foi receitar um remédio em cima do que eles estavam vendo que poderia ser não pediram ali um exame de sangue um exame de urina para saber o que realmente estava acontecendo simplesmente olharam para ela e receitaram o que eles achavam que era certo receitar um remédio que eles acharam que é isso então vamos receitar esse remédio aqui para ela naquele momento Marcos a região onde havia sido aplicada a injeção já estava inchado já estava vermelho e ela estava apresentando febre a Andrea estava falando exatamente eu não sei se dá para reparar nas fotos também mas ela estava com a barriga bastante inchada também isso já na segunda feira quando ela amanheceu sem reação a gente brincava com ela ela já não respondia mais o olhar dela ela já não olhava para a gente ela só estava com o olhar fixo para um lado bem molinha já não firmava mais o corpo e o que a gente quer são as respostas porque tudo o que aconteceu se fosse mesmo um procedimento correto que eles teriam feito eles não não estariam abafando o caso igual eles estão fazendo que não quer falar quem aplicou para a gente saber o que aconteceu eles estão escondendo a pessoa que fez isso eles não querem revelar quem foi então eles sabem que tem coisa errada Marcos quero agradecer pela entrevista eu sei que o momento é de muita dor vou te liberar aqui para você então estar junto da família dos amigos um dando apoio para o outro nosso sentimento sim Olores Divino só uma informação essa família esse casal com essa criança eles não são de Goiás eles vieram aqui para visitar a família como é que explica isso para mim Marcos explica para a gente por favor eu conversei mais cedo com a esposa do Marcos André vocês são do Maranhão é isso e aí vocês estão morando em Goiânia inclusive a família está vindo do Maranhão para acompanhar o velório da Aisla isso a gente é de lá e a gente veio mesmo só a passeio a casa da minha mãe que desde o dia em que a Aisla nasceu a minha mãe até então nunca não chegou a conhecer ela e a gente estava planejando já essa viagem de uns meses para cá e aí quando a viagem deu certo para a gente vir para a minha mãe conhecer ela meu padrasto meus irmãos conhecer aí a gente chega aqui e acontece isso vocês estavam aqui há quanto tempo já e quando iriam retornar o Marcos a gente veio para cá a gente veio passar uns dias e estava até decidindo se a gente ia ficar por aqui mesmo conseguir estabilizar uma vida aqui mas a gente estava há pouco menos de um mês aqui uns 20, 25 dias que a gente estava aqui até a piora dela era um momento mesmo de conhecer a família de confraternizar vocês estavam em festa né Marcos era um momento de assim era para ser um momento de alegria né assim para todo mundo se conhecer ela conhecer ficar mais perto dos parentes assim que é mais longe a gente até estava planejando ficar aqui que é mais perto do pessoal da família também da parte da minha mãe e veio estar acontecendo isso agora vocês vão ter que repensar toda a vida vocês vão ter tempo para isso o momento agora é de luto é isso Luares a gente volta mais tarde com outras informações obrigado Divino então só lembrando para você reforçando a informação o corpo meu velório foi interrompido o corpo foi levado para o IML para passar por exames para tentar identificar as causas que teria provocado a morte dessa criança obrigado Divino para o IML para o IML